Nossa, caraca, é impressão minha ou eu tô muito bonito hoje? É impressão minha O tema desse vídeo é mãe vezes tia Vamos falar da diferença entre elas E olha só, primeiramente existem vários tipos de tias Não é só a irmã da sua mãe ou do seu pai Também tem a tia de amigo, a tia que é a mãe do seu amigo A tia da cantina, eu vou abordar todas elas comparando com a minha querida, amada mamãe Puxa saco safado E vamos começar falando da irmã da minha mãe, a minha tia Eu acho que a coisa mais chata da minha tia, que é a irmã da minha mãe É o fato que toda vez que ela me vê, ela pergunta como que tá as namoradinhas Olha pra minha cara, minha mulher Bem não vai tá Só que depois de anos meditando na selva amazônica Antes dela pegar fogo, tipo Amazônia Resumindo, depois de pensar muito eu consegui bolar uma resposta pra quando a minha tia me perguntar por que que eu tô solteiro Cadê o meu sobrinho lindo? Amazônia Eu sei que você está aí Amazônia 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 Você é homem bonitão né, deve estar cheio das namoradinhas Não, na verdade eu meio que eu tô solteiro Ué meu filho, por que que você ainda tá solteiro? Tia, é que você tem que entender uma coisa Namorando eu só faço uma mulher feliz Agora solteiro eu faço várias Bom, com a minha tia eu consigo usar essa desculpa aí Porém, com a minha mãe não é bem assim não É bem diferente pra falar a verdade Amorando a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história O que que você quer meu amado filho? Mãe É que eu queria saber por que que a senhora nunca pergunta se eu tô namorando É porque eu sou realista Faz sentido Me lava direitinho hein Aqui é moleque Eu vou expor a minha tia aqui agora Eu não sei Se é só na minha família Mas eu tenho aquela tia que Quando vai pras festas de aniversário Ela sai catando tudo ali Os doces Os brigadeiros Salgado O bolo Junta tudo Taca dentro da bolsa E pronto Ela já tem ali ó O jantar e o café da manhã garantido Véi É sério Meu Deus Compartilha aqui comigo É só eu que tenho uma tia assim Espero que não Aí as vezes eu fico me perguntando Já pensou Se uma coisa dessa fosse crime A minha tia ia ser a primeira a rodar E eu também Ladrão Ei ô Parada aí Posso saber onde é que você vai com tanta presta assim? Nada não senhor Só ir ali pra casa Voltar pra casa senhor E essa bolsa grande aí? Que que você tem dentro dela? Não senhor Essa bolsa aqui só tem meu uniforme Deixa eu ver ela aí então Que isso senhor? Sou trabalhadora Se eu abrir isso aqui E encontrar qualquer coisinha Você vai em cana Ora, ora, ora O que temos aqui? O que temos aqui? Marshmallow de festa? Isso aí não é meu não senhor Não sei não hein Não é meu não Isso aqui não tá me cheirando bem não Isso aqui é o que? O que que foi que colocou isso e não fui eu não senhor Brigadeiro? Brigadeiro? Brigadeiro aqui? Você tá de sacanagem com a minha cara? Tô perdendo a paciência contigo Olha só Se encontrar mais alguma O que que é isso aqui hein? Se eu abrir isso aqui Se tiver bolo aqui dentro Você vai presa Você quer bolo de coco? Parabéns Depois que eu fui morar sozinho Todo lugar que eu tenho uma chance de fazer uma marmitinha Pra levar pra comer em casa depois eu faço Isso não é coisa só da tia não Eu acho que é coisa da vida adulta Principalmente pra quem não sabe cozinhar Tipo eu Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Fica a dica aí ó Nunca me chamem pra uma festa Que tenha comida Olha só Enquanto eu tô bebendo a minha água aqui Se você não deixou o like no começo do vídeo Aproveita pra deixar agora E se ainda não é inscrito no canal Se inscreve É só o tempo de beber água hein Deixa o like Se inscreveu Bora continuar Eu não sei se as tias fazem isso de propósito Mas elas acabam constrangendo muito os seus sobrinhos Por exemplo Quando você posta uma foto E ela comenta lá Lindo da tia Se você posta uma foto E a sua tia comenta uma coisa dessa Você tinha que ficar feliz Pelo menos alguém te acha bonito Talvez ela esteja fazendo isso por dó Ou porque faz parte da família Provavelmente Mas pelo menos ela tá fazendo isso Então seja grato As pessoas tem que ser um pouco mais gratas Só reclama Não sei se eu posto essa foto Eu vou postar porque pelo menos a minha tia vai me elogiar né Postado Agora vou falar da tia que é a mãe do amigo Sabe? A mãe do seu amigo você chama ela de tia? Essa é bem legal Porque quando você tá na casa dela Ela te trata tão bem Ela te trata bem melhor do que a sua mãe Porque se eu for esperar a minha mãe colocar uma comida pra mim Eu vou ficar com fome Agora não A tia que é a mãe do amigo Ela é muito pré-disposta a te ajudar É uma coisa linda Só que as vezes pode ser um pouco constrangedor Dependendo do tipo de amigo que você tem né Ganhei essa Rebanche, revanche hein Ô velho Alguma coisa aí pra gente comer? Ah você tá com fome? Ah não, beleza Eu vou arranjar alguma coisa pra gente comer Ô mãe O Lucas Batista tá com fome Ah então você tá com fome né O que que você quer comer? Não que isso, não precisa não Fala logo menino O que que você quer comer? É sério, não precisa não Não, ele tá com fome sim Ele tá com fome 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 aqui ó Eu vou preparar ali um sanduíche com Nescau pra vocês, tá bom? Pode ser? Se a senhora insiste, pode ser Tá, vou aqui preparar Morra de fome Hã? Digo, tô indo Viu? Vamos continuar Também tem aquela tia da cantina, sabe? Tem umas que são bem legais Sério Na minha época de escola eu fiz amizade com todas as tias da cantina Porque na hora do lanche eu era tipo prioridade Ela sabia o meu nome e colocava mais Pô, eu conseguia até pular fila as vezes Eu sempre adorei a tia da cantina Porém, teve um ano mais ou menos ali na minha oitava série Que a tia da cantina era muito mal humorada Sério, ela era muito mal humorada Não deixava ninguém repetir Era muito ruim quando era ela que tava entregando a comida Você não podia fazer nada Mas é claro Que eu esperto como sou Bolei meu jeito ali pra driblar ela Pô, moleque, vou seguir de novo Pode repetir não Senão não vai sobrar pros outros Bora 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 Qual hang é pra nós? Eu não te conheço Meu rosto é comum Valeu tia, saiu de boa Isso é massa Isso é massa Você tem bingoide? Você não é muito velho pra estar na escola? É que eu É que eu sou repetente Ai, faz sentido Valeu tia Valeu tia É nóis Mas não importa qual tia você tem Elas com certeza querem o seu bem O que é uma coisa linda e maravilhosa Eu te amo tia Não fique chateado se por acaso você vê esse vídeo É só uma brincadeira Ou não né Mas vamos fazer aquele momento de interação da hora Comenta ai qual tipo de tia você tem E não esquece de deixar o like pra me ajudar a comprar o leite das crianças E não sai do canal não hein Ó, clica nesse vídeo aqui ó Que tá bem da hora E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau